Hoje é segunda-feira e a semana já começa com uma ótima notícia. Ontem foi anunciado o Against the Wind. Vamos falar bastante sobre esse evento que finalmente vai acontecer. Hoje eu também quero falar sobre Yamaha Tracer 900. Tive a oportunidade de pilotar uma pela primeira vez e estou arrepiado até agora. Isso aconteceu há dois dias e o impacto que ela teve sobre mim ainda está rolando aqui. Então eu tenho muito a compartilhar sobre ela. Vamos falar mais sobre outras coisas que agora eu não lembro exatamente o que. Vamos nessa. Sejam bem-vindos. Motoramacast episódio 46. O Motoramacast é proporcionado pelo Petronas Sprint, o lubrificante da Petronas, que foi desenvolvido, pessoal, exatamente para atender da melhor maneira possível os motores das motocicletas. Usar o Sprint no motor da sua máquina é certeza de que você vai evitar um desgaste maior nas peças dele e que você vai poder ir muito mais longe sempre. Against the Wind finalmente foi anunciado. Ontem, domingão, os organizadores lançaram a braba e revelaram a data, o local e tudo mais que estava todo mundo doido para saber. Em breve eu vou chamar os organizadores aqui. A Samanta e o Emílio Antoniuk, que inclusive já esteve aqui no Motoramacast há não muito tempo. Recebi o Portuga aqui para ele poder conversar comigo sobre um outro evento que eles organizaram. O Ride Out, que rolou em fevereiro. Escuta essa conversa porque foi bem da hora e ela está lá no episódio 42 do Motoramacast. A velha escola, a nova escola e o sem escola. E o Against the Wind é um evento que está para sair há um tempo. Eu troco muita ideia com o Portuga. E que eu saiba, eles estão para fazer esse evento há mais de um ano. Se eu não me engano. Provavelmente tem muito mais tempo do que isso. Agora finalmente vai sair, dia 18 de junho de 2022, lá em Curitiba, em um lugar icônico da cidade. A Pedreira Paulo Leminski. Quem já foi sabe que é um lugar incrível, a céu aberto. É maravilhoso lá. Eu estive na Pedreira Paulo Leminski e achei muito legal. Eu fui de noite e já achei incrível. Então pensa durante o dia como deve ser mais incrível ainda. Se você quer conhecer lá, eu penso que o Against the Wind é uma boa oportunidade que você tem de ir lá. E se você não mora em Curitiba, é uma ótima oportunidade de passear por aquela cidade tão especial. Se você quer mais informações sobre o Against the Wind, siga a página do evento nas redes sociais. Against the Wind Underline Show no Instagram. Eu vou deixar o link anotado aqui embaixo para não ter confusão. Para todo mundo que está acompanhando, está claro que o Against the Wind vai ser um evento de peso. Essa vai ser a primeira edição e eu torço para que seja apenas a primeira de muitas que virão ainda. Porque vai ser um sucesso. Aliás, já é um sucesso. Porque o que mais pode ser melhor do que isso? Juntar as pessoas que têm em comum a paixão por motocicletas em um evento totalmente contra a cultura. Uma exposição de motos clássicas, antigas, customizadas. Principalmente em um momento como agora, onde parece que a gente está conseguindo superar a pandemia que se arrastou por mais de dois anos. E aos poucos, os eventos vão voltando aos calendários. E novos eventos vão surgindo também. E isso é incrível, né? Acho que é isso que está todo mundo querendo. Se sentir vivo e estar em contato com as pessoas. Com as pessoas que a gente ama. E conhecer novas pessoas. Falar sobre isso me faz lembrar que na semana passada rolou um negócio legal demais também, né? Foi feriado. E aqui em Brasília teve a primeira edição de um novo evento. O BMF. Brasília Moto Festival, se eu não me engano. Esse evento começou lá na quarta. Terminou no domingo. Ontem. E eu estou ligado que Brasília é muito conhecida nos eventos de moto por causa do Capital Moto Week. Que antigamente era chamado de Moto Capital. Provavelmente a maioria de vocês devem lembrar mais como Moto Capital. Acho que esse foi o nome que ficou mais marcado nas nossas mentes. Foi o nome que foi mais utilizado durante toda a história do evento. E é um evento muito grande. Ele tomou uma proporção enorme. Hoje, inclusive, é um dos maiores do mundo. O bagulho é tipo o Daytona Bike Week. É cabuloso mesmo. E depois de dois anos vai voltar a acontecer. O último foi em 2019. Foi irado demais. Eu sempre gosto de ir lá, principalmente de dia. Chegar lá de tarde, ficar de noite até surgir aquele frio mais gelado do centro-oeste. Friozão do deserto mesmo. Aí você monta na moto, congelando de frio e volta para casa. E quando chega em casa, você está tipo um cubo de gelo. Não estou exagerando. Brasília é conhecida por fazer muito calor. Mas o que nem todo mundo está ligado é que aqui, na real, é um deserto. Então, sim, faz muito calor de dia. Na mesma medida em que faz muito frio de noite. E é uma sensação animal. Porque esses eventos acontecem lá no Parque de Exposição, aqui em Brasília. Que é uma região que, de todas as regiões da cidade, provavelmente é a região que mais faz frio. A noite, claro, né? E o Moto Capital, ou melhor, o Capital Moto Week, geralmente acontece na época em que realmente faz frio aqui na cidade. Que é julho. Então, as noites geralmente são mais geladas. E em julho, até ali setembro, outubro, dependendo do ano, esse frio ainda fica mais intenso. Brasília Moto Week, ele geralmente acontece em julho. São dez dias de evento, a entrada é gratuita para quem está de moto. É da hora, é tudo de bom que você pode querer. Inclusive, saudades. Que bom que esse ano vai acontecer. Mas esse evento da semana passada foi outra coisa. Foi o BMF. E ele foi muito da hora. Ele foi um Capital Moto Week mais simples, sabe? Tá ligado? Ele não tinha a mesma estrutura do outro. Não teve a mesma duração. Não teve o mesmo público. O mesmo patrocínio. E ele foi muito legal. O evento foi demais. Então, parabéns para a organização. Ano que vem eu quero ir de novo. Foi muito bom poder ter encontrado o meu irmão, inclusive. Que ele estava aqui na cidade durante alguns dias. E o meu irmão não mora aqui em Brasília. Visita aqui muito pouco. E foi lá onde a gente conseguiu se encontrar. E a gente ficou junto lá. E com os amigos dele. Pessoal gente fina pra caramba. Então, um abração. Matheus Renou, meu irmão querido. Te amo. Obrigado por ter me ligado. E por ter ido me encontrar lá. Eu sei que você não foi me encontrar, na verdade. Foi encontrar seus amigos, né? Mas que bom que eu estive lá também. E que a gente pôde ficar junto. Ano que vem a gente vai de novo junto. O Moto Capital, ele existe há... Eu não sei exatamente. Alguém me ajuda depois. Mas eu tenho quase certeza que já são quase duas décadas que ele existe. E eu não ia nele antigamente. Porque eu ainda não morava aqui. E quando eu fui no Moto Capital pela primeira vez. Ele já era o maior evento de motos do Brasil. Grandioso. Eu vou falar pra vocês. Estar no Brasília Moto Festival. Foi como estar em um Moto Capital raiz, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Como eu não fui no Moto Capital quando ele era aquele evento que estava começando. Que ainda ia evoluir muito. Eu fiquei no evento da semana passada pensando. Provavelmente foi assim que o Moto Capital começou, né? E provavelmente esse aqui tem toda a possibilidade de ser um evento bem maior do que é. Afinal, essa é a primeira edição apenas. E já começou tão bem. Tem tudo pra crescer. E se não crescer também, tá tudo certo. Porque se permanecer é um evento de um porte menor. Fica legal também, porque você tem a opção de ir em um evento menor e um evento maior. E tem a opção de ir em todos os eventos. Dessa forma como eu estou falando, parece que eu estou querendo traçar uma comparação. E não é esse o meu objetivo aqui. Acho que o que eu estou falando tem um significado maior. O que significa, talvez, que um é melhor do que o outro, que o outro é melhor do que um... Não, não tem um pior, assim. Acho que significa que é bom ter um outro evento na cidade. E que eu estava com saudade de estar com os meus amigos lá. No momento que eu estava entrando, inclusive, me bateu até uma emoção, assim, sério. Eu não sabia que eu estava com tanta saudade desse tipo de coisa até eu descobrir que eu estava. Bom, essas semanas têm sido bem movimentadas aqui no canal. Há cerca de 15 dias a gente foi apresentado a nova Yamaha Crosser 150. Tem vídeo dela aqui no canal. Depois assiste se você se interessa por motocicletas on-off de baixa cilindrada. Essa é a moto on-off de baixa cilindrada da Yamaha Crosser. Equivalente à BROS da Honda. São motos que desempenham o mesmo papel e, por causa disso, são motos que são totalmente... São elas que concorrem, né? Elas que têm a maior parte desse mercado. E, pô, Crosser já está há bastante tempo no mercado. Foi lançada em 2014. Estava na hora de passar por uma nova reformulação. Mesmo se tratando de Yamaha, uma montadora que, às vezes, é um pouco morosa nesse sentido, né? Depois desse vídeo, tivemos um vídeo no canal em que eu e o Guigo, a gente conta sobre a saída dele do canal. A gente bateu um papo e gravou esse papo e tá lá a explicação dele. Saída do meu querido amigo, irmão Guigo Pinheiro. Pois é, Guigão não faz mais parte do Motorama. Se você, por acaso, ainda não sabia. Pois é, é uma pena, né? Mas foi uma decisão dele e eu precisei aceitar. Se você quiser saber mais sobre essa notícia que você tá recebendo agora, corre lá no canal e assiste o vídeo sobre esse assunto. Acho que tá tudo bem explicadinho lá. E aí, na semana passada, eu lancei um vídeo sobre a Lander. Esse vídeo foi gravado ainda no passeio de lançamento da Crosser. Nesse dia, eu conheci a Moara Sacilote, multicampeão de rali. Participou já 21 vezes do Rali dos Sertões. Então, ela é uma guerreira e uma baita pilota de off-road, altamente profissional. E a Moara tem esse empreendimento junto com o marido dela e junto com uma outra turma. Uma empresa que se chama Caminhos das Serras. E oferece passeios de aventura ali na região da Serra da Mantiqueira. Como o passeio da Crosser a Yamaha quis fazer lá nessa região e chamou a galera do Caminhos das Serras pra poder participar, a Moara tava lá e eu pude conhecer ela, troquei uma ideia com ela. E a gente falou um pouco sobre a Lander modificada que eles utilizam pra fazer os passeios ali. E conduzir a galera. Cara, eu lembro de ter chegado ali e olhado essa Lander e me chamou atenção demais. Porque eu pensei, cara, o que foi feito aqui e o que impede de existir uma Lander? Caminhos da Serra Signature, por assim dizer. A gente ficou conversando sobre isso e até chegamos a um nome que seria Outlander. A verdade é que uma Outlander não teria modificações profundas demais. São coisas simples, são coisas que qualquer pessoa poderia fazer. questão de trocar um acessório aqui ou ali. Mas mudanças simples, porém significativas que aumentaram de fato o potencial off-road de uma Lander que já é uma moto tão valente. Eu gosto tanto da Lander. Houve um período da minha vida em que eu rodei 20 mil quilômetros com ela. Foi ali em 2015 e 2016. No caso, era a primeira Lander. Em 2007. Foi a moto que eu tive durante esse tempo e... E foi muito feliz. E sou muito feliz sempre que eu estou em cima de uma. Porque a Lander, ela é incrível. Você pode até questionar, dizendo que não é uma moto off-road. Ou pelo menos não off-road no padrão. em que uma off-road legítima de competição se encaixa. Isso de fato ela não é. Faltam muitos elementos, muitos componentes para tornar ela uma moto off-road no nível de uma Gas-Gas. Ou no nível das Yamaha de off-road. Ou no nível das Honda CRF e por aí vai. Mas acho que esse não é o propósito dela. Porque se ela fosse isso de fato, ela não custaria o que ela custa. Não que ela seja barata. Eu acho a Lander muito cara. Mas ela seria ainda mais cara se fosse uma moto com componentes de competição. E essa Outlander não é nada disso. Ela não tem nenhum elemento caro demais. Ou seja, fica aí até a inspiração para caso você queira customizar, entre aspas, modificar a sua Lander. Saiba que ali existem ideias do que você pode fazer na sua moto. A versão mais braba da Lander. De quebra, ele ainda tem mais algumas cenas do passeio que foi feito na Serra da Mantiqueira. Uma região extremamente bonita. Eu não conhecia. E ainda pretendo voltar lá o mais breve possível. Para de preferência fazer o passeio completo que o Caminhos das Serras oferece. É um passeio de dois dias que envolve acampamento. Envolve dormir no meio do mato. Acordar na natureza. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Então não vejo a hora de reencontrar toda a turma. Bom, falei tanto de amarra, né? Como se isso não fosse o suficiente. Tenho mais uma braba para contar para vocês. Eu andei pela primeira vez em uma Tracer. Agora no sábado, ontem e ontem. Demorou bastante para eu ter o meu primeiro encontro com essa moto. Mas valeu a pena e espera. A Tracer é uma moto surpreendente. Eu sabia que eu ia adorar. Porque, talvez vocês não saibam tanto. Mas aquele é um tipo de moto que eu gosto. Teve uma época da minha vida em que eu costumava falar que... Meus dois tipos de moto preferidos. Primeiro as clássicas. Tipo essas motos modernas, com cara de velha. Que eu gosto tanto. E por isso o Motorama tem tantos vídeos no catálogo. Sobre motocicletas clássicas, né? E em segundo lugar, as... As Trejo. Foi bem na época em que eu estava de Lander. Que eu comecei a pensar dessa forma. Cheguei à conclusão que são os dois tipos de moto que eu mais gosto. Alguns anos passaram de lá para cá. E hoje eu vejo que... Que eu estava errado naquela época. Ou melhor, que essa visão ela foi... Ela foi despertando para um outro lado. Talvez eu não goste tanto das Big Trail. Ou das Trail de uma forma geral. Como eu achei que eu gostava naquela época em que eu estava com uma Lander. Até porque a Lander não é uma Big Trail. Hoje eu vejo que o que eu gosto mais são as motos mais altas, assim, com uma suspensão generosa. De uma forma que faça com que o chassi fique mais alto. E que de preferência tem um baita motor. Eu acabei de descrever a Tracer. É isso que ela é. De várias formas. Ela é até melhor do que as Tigres 800. Eu lembro de estar pilotando ela ali dentro do capacete pensando nisso. Nossa, cara. Ela é uma moto muito aprimorada. É uma moto sofisticada. E não é à toa que... Que é uma concorrente à altura da Tiger. Assim como qualquer outra coisa também. Eu acho que você pode questionar isso. Se você é muito enviesado por uma marca ou outra. Provavelmente você não vai concordar comigo. E você estaria certo no seu argumento. Afinal de contas, se for para falar de Tiger aqui. Você vai ter sempre uma exclusividade maior. E um acabamento melhor desenvolvido. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E eu acho que tem outro ponto também. Onde as Tiger vão sempre superar uma Tracer. Porque a Tracer é uma moto totalmente voltada para a On-Road. E nesse quesito é lógico que ela vai perder. Se você tem um interesse em Off-Road. Ela não vai ser a pedida mais interessante para você. Mas bom. A contrapartida é que se o seu interesse maior é no On-Road. Única e exclusivamente. Dali tem uma ótima opção para você. Tá bom? Acabei desenvolvendo até um raciocínio meio nada a ver aqui. Sobre... Sobre... Tracer e Tiger. E é claro que existe uma concorrência. É claro que existe uma rivalidade ali. A gente não tem como tampar o sol com a peneira. Olha o estilo das motos. Olha a configuração de motor. Todos esses modelos utilizam... Talvez ali o elemento que seja mais importante para a configuração de todas elas. Motor tricilíndrico, cara. Sacou? Então é impossível desassociar uma da outra. Em breve teremos vídeo sobre a Tracer no canal. Então você pode esperar um videozão naquele padrão, com aquele nível de qualidade. Ele inclusive foi gravado todo em 4K. Vocês botam fé? Esse vai ser o primeiro vídeo em 4K do canal. Contei com a ajuda de um grande amigo, o baita cinegrafista, Daniel Paiva. Vocês conhecem ele. Daniel é o apresentador do Papo de Carona. Estava precisando de alguém para me ajudar a gravar a Tracer. E não pensei duas vezes. Liguei para o cara. Ele topou como ele sempre faz. Daniel é um cara muito da hora. Todo mundo que assiste o Papo de Carona sabe disso. Inclusive, mando um abraço para você, meu amigo. Espero que você esteja ouvindo. Obrigado pela sua ajuda. E agora eu já estou aqui editando o vídeo da Tracer. Um vídeo em 4K. Pesa um pouco difícil de editar também, né? Eu percebi que 4K envolve algumas dificuldades. Não só na parte da captação, mas na hora da edição. E provavelmente vai ter uma baita dificuldade na hora de publicar também. Mas vai valer a pena o resultado. E eu sempre quis fazer isso. E agora eu fiz. E eu estou muito animado para ver se o vídeo pronto. E mais do que isso, compartilhar ele com vocês. Poder lançar e saber o que vocês acham dessa moto. Então fica aí. Pode que achar legal também para isso. Para lançar alguns spoilers sobre próximos vídeos que virão. Cara, que motor impressionante. Todo mundo que já andou na MT-09 conhece um pouco do DNA da Tracer. É o mesmo motor. É o mesmo chassi. Então é o que a gente costuma dizer que é a mesma plataforma. Mas com as mudanças que a Tracer traz. A suspensão dela. O par de rodas que está ali. O tipo de pneu. Ela tem um subchassi um pouco mais alongado. Para comportar quem vai ali no Garupa com mais conforto. Parabrisa. Todo aquele arranjo aerodinâmico. Que transforma a Tracer no que ela é. Uma moto Sport Touring. Um crossover que consegue entregar a esportividade que faz a MT-09 ser tão conhecida. Ser tão aclamada. Vai estar a moto. Uma moto muito querida aqui no Brasil. E não é à toa. Nossa, a MT-09. Provavelmente uma das motos mais divertidas que eu já pilotei. Talvez porque eu estivesse em um autódromo. Então eu pude acelerá-la com um pouco mais de segurança. Se a minha experiência com ela tivesse sido só em perímetro urbano. Talvez eu não ia achar ela tão divertida quanto eu achei. Isso é importante de ponderar. É bom a gente estar ali num perímetro controlado. Se a gente quer extrair o máximo de uma moto como essa. Principalmente se é a primeira vez que a gente pilota. Isso que eu estou querendo dizer. E aí a Tracer. Ela consegue te entregar essa esportividade. E de quebra jogar ali na mistura. Muito mais conforto. Que é sempre bem-vindo. Tudo bem que às vezes a gente não está tão querendo conforto sim. Mas para isso existem outras motos. Se você monta numa Tracer. Você já está ali de braços abertos. Para aceitar o conforto na sua vida. E eu digo para vocês. Ela vai te entregar com louvor. Há não muito tempo atrás. Eu tive a oportunidade de conhecer. A Multistrada 950S. Vai estar moto cara. Vai estar moto. Porra, Multistrada 950S. Eu ainda não pilotei a 1200 ou 1260. Que é a versão mais atual. E não pilotei menos ainda a V4S. Multistrada V4S. Acho que esse é o nome dela. Enfim. Nova Multistrada com o motor da V4. Da Ducati. O mesmo motor que está ali na Panigale. Que está na Street Fighter. Agora tem a Multistrada V4S também. Não pilotei nenhuma dessas. Pilotei a 950. Porque no fundo eu tenho a impressão de que. Ela. Se não for a melhor de todas. A Multistrada pelo menos é a mais divertida. Se for a gente for seguir aquele raciocínio do menos é mais. Uma motinha com motinha. Não dá nem para chamar de motinha. Uma motaça. Mas menos peso. Menos motor. Mais enxuto. Uma moto robusta para caramba. Como todas as Multistradas são. Muita força. Muita potência. Muito conforto. Enfim. Pilotei ela. Foi em novembro do ano passado. Cara. Eu lembro bem. Eu tenho a percepção de como foi pilotar ela. Lembro bem das características. Ainda está. Ainda está claro para mim. A atriz não deixou nada a desejar. A atriz era uma baita moto. Eu não vejo a hora de pilotar ela de novo. E por sorte. Eu vou ter essa memória. Do momento em que eu pilotei ela. Gravada para sempre. Porque em breve o videozão dela vai ao ar. E vocês vão gostar. Eu espero. De quebra. Poder andar nela. Na Tracer no caso. Foi um lembrete interessante. De como os motores 3 cilindros funcionam. Durante muito tempo. Ali por 2014. 2013. Conforme os motores 3 cilindros. Estavam ficando mais em evidência. No mercado de motos. Por causa dos lançamentos de a Triumph. Que a Triumph estava trazendo para cá na época. Daytona 675 ER. Street Triple. Também na época 675. Então. Depois o 3 cilindros. Foi ficando mais. Bem difundido. Até mesmo no segmento de carros. Alguns carros com motores 3 cilindros. Foram se tornando mais populares. E até nos caminhões. É interessante. Então. Ali acho que ficou claro. Para todo mundo. Que não estava tão ligado. Como eu. Não estava muito ligado. Nessa configuração de motor. Nessa engenharia malucona. De 3 cilindros. Para mim ficou claro. Que é um motor. Surpreendente. E por que eu estou fazendo essa volta no tempo? Porque eu lembro que naquela época. O raciocínio que a minha mente seguia mais. Era um. Para tentar explicar. O porquê. De um 3 cilindros. Era um negócio mais ou menos assim. Ele fica meio no caminho. Entre um 2 e um 4 cilindros. Ele pode te oferecer uma potência. Que em outra situação. Apenas um 4 cilindros ofereceria. Mas com algumas outras vantagens. Sendo as principais delas. Um menor consumo de combustível. E uma entrega melhor de torque. Ele já em médio e baixo giro. Beleza. Essa é uma explicação muito boa. Para um 3 cilindros. Depois de tantos anos. Hoje eu vejo. Que o 3 cilindros. Na verdade. Ele está mais ali para o lado. Dos 4 cilindros. Principalmente quando é um. Brutão. Assim igual o CP3. Que é o da Tracer. Nossa cara. Quando você está muito desavisado ali. Você nem lembra. Que nem é um 4 cilindros. Porque o tempo inteiro. Ele te entrega aquela suavidade. Que os Honda 4 cilindros entrega. Acho chique demais. E o melhor ainda. Com uma entrega muito mais imediata. De torque. Principalmente em baixa. Nossa. É sensacional. É sensacional. Já quero andar nela de novo. E sabe qual que é o parrego ali. Que eu passo em um modelo de moto. Quando eu vejo que eu realmente gosto. É aquela pergunta que todo mundo se faz. Quando você anda em uma moto pela primeira vez. Eu teria essa moto? A 3 seria. Eu teria fácil. Sabe? Eu teria uma daquelas na minha garagem. Talvez não hoje em dia. Mas em um futuro próximo. Em uma outra circunstância. Porque. Também não acho que seria a única moto que eu teria. Eu sentiria falta de outras coisas. Principalmente de uma moto clássica. Que eu acho que é algo que eu sempre vou querer ter na minha garagem. Também. Não sei. Mas ter uma 3 como uma segunda moto. Aquela moto pra você se meter na estrada. E ficar fora aí. Durante 10, 15 dias. Ou até mais. Eu ia nela. Certeza. Lembro até de comentar isso com a minha mulher no dia. E ela falar. Ah, mas essa moto aí nem é sua cara. Nem imagina você com ela. Pode tratar de imaginar. Sabe? Porque essa é a verdade. Eu teria uma Tracer na minha garagem. E seria muito feliz. Não é só o vídeo da Tracer que a gente vai ter em breve. Hoje. A temporada de spoilers está aberta. Logo, logo vai rolar um passeio. Test ride de lançamento. Da nova CB1000R. Sim. Aquela maravilhosa. Em duas rodas. Que veio renovada esse ano. E com direito a versão limitada. Exclusiva. Black Edition. Teremos vídeo dela em breve. Ainda não esse mês. Está provavelmente no próximo mês. Mas vocês já podem esperar. Vai ter esse vídeo exão brabo. Também quero me dedicar. Fazer o melhor. Dar o meu melhor. Para fazer o melhor vídeo que eu possa conseguir. Porque a CB1000R. Está entre as minhas motos preferidas da Honda. Ali junto com a Fireblade. Inclusive por falar em Fireblade. Por falar em quatro cilindros. Você que é proprietário de uma Honda CB1000RRR. Ano. Modelo 2020 e 2022. Falei do episódio anterior. E vou repetir aqui. Tá bom? Você está ligado que tem um recal rolando da sua moto. O que está pegando. É o recal da mangueira do radiador de óleo. Para Fireblade. Então assim como qualquer recal. Galera. Esse é um procedimento gratuito. E esse especificamente. Ele é bastante rápido. Viu? O agendamento ele é bem rápido e fácil. Acessa lá o site da Honda. Que a Honda disponibiliza para recal. É o ronda.com.br. Recal. Coloca a placa da sua Fireblade. Para saber se ela está constando. Está constando o boletim de recal para ela. E para saber muito mais. Tá bom? É um recal muito importante. Todo recal é. A gente sempre tem que ficar de olho. Como eu digo sempre aqui. Quando o assunto é recal. Porque envolve a nossa segurança. E nada é mais importante do que a nossa segurança. Recado dado. Vamos voltar aqui para a Fireblade. Ou melhor para a CBR. Ou melhor para a CB1000R. Que é a Braba. Que estou prestes a pilotar. E trazer vídeo também dela para o canal. Tá bom? Cara. A CB1000R. Ela é sim. Provavelmente a minha moto preferida da Honda. Junto com a CB650R. E com a Fireblade. Porque a nova. A última Fireblade que foi lançada esse ano. A RRR. RRR. Nossa Senhora. Ali é um capítulo à parte. E eu nem vou abrir esse capítulo aqui agora. Porque. Existe vídeo sobre ela. Existe episódio de MotoramaCast sobre ela. E ela merece até mais. Muito mais. Mas. Vamos se ater aqui um pouco. A CB1000R. Porque. A Honda renovou a CB1000R. Lá fora. Acho que ano passado. E ela já está chegando aqui para nós esse ano. E como se isso não fosse bom o suficiente. Com todas as melhorias. E o. Melhorias pontuais. E todo. O pacote de novidades. Que a nova CB1000R vai trazer. Ela traz ainda uma carta. Uma carta na manga. Que é uma. Uma versão limitada e exclusiva. A Black Edition. Quem está ligado. Está ligado. Tem um Motorama News. Foi feito muito recentemente sobre ela. É um que eu. Inclusive disse assim. Quando a moto já nasce rara. Porque essa. É uma moto que vai nascer rara. Black Edition. Versão. Limitada. Especial. Da. Da nova CB1000R. E eu fico. Me perguntando. Será que eu vou ver uma dessas. Lá no lançamento. Será que eu vou. Poder pilotar uma dessas. Eu ainda não sei. Talvez seja muito cedo para dizer. A verdade é que. Se eu tiver a oportunidade de pilotar. Apenas a versão convencional. Da nova CBZona. Eu já vou me sentir. Bastante grato. Dar o meu melhor. Para fazer o melhor vídeo. Que eu conseguir. Sobre essa moto. Porque ela merece. No catálogo de vídeos do Motorama. Já existe uma penca de vídeos. Sobre CB1000R. Porque desde que ela chegou aqui. No Brasil em 2019. Chegou roubando. Todos os corações. Principalmente daquela galera. Que se entusiasma. Mais forte ali. Naquela veia do nostalgismo. Que é. Que é tão. Que é tão bonito né. Porque. Convenhamos. Uma moto daquela. Em pleno 2022. Com a. Com aquela coisa. Super moderna. Que ela tem. Claro. Uma moto. Até futurista. O retrô dela é muito pouco. Mas é aí que dá. Esse é o segredo do negócio. É assim que a Honda. Consegue atingir. Esse hábito de design. E de quebra. De performance. De desenvolvimento. De várias outras coisas. Que a CB1000R. Consegue fazer. Que é. Juntar o melhor. Do que a atualidade. Consegue oferecer. Muito do que o futuro é. Ou pelo menos que a gente acha que ele vai ser. Que a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Mas a gente. Tem um vislumbre. De como ele é. E muito do. Um pouco menos na verdade. Do que é o passado. E o passado a gente tem um domínio total sobre ele. Né. E quando a montadora. Retorna. Até um pouco ali. Ou as suas origens. Ou algum período interessante. Do seu tempo. Como a Honda fez. No caso dessa atual CB. Ou como a Kawasaki. Também faz tão bem. No caso das Z900RS. Né. Pegando o melhor da influência ali. Da clássica Z1. No início da década de 70. Né. Então ali. É tudo matéria que ela domina. Ela que criou aquilo ali. Basta voltar um pouco aos registros históricos. Fazer uma. Uma auto pesquisa. Pesquisar o próprio. O próprio estúdio de desenvolvimento. Que os caras estavam fazendo ali. Há 50. 50 anos atrás. E retornar. Com esses ingredientes. Para a modernidade. Que o. Que a tecnologia dos dias de hoje oferece. É aí que surge. O que na minha opinião. São as melhores motos de hoje em dia. E a CB1000R é uma dessas motos. Ela se enquadra nessa categoria. Não vejo a hora de poder pilotar ela de novo. De preferência nessa versão atual. Então como vocês podem sentir. Em breve teremos vídeos incríveis. Sobre algumas motocicletas maravilhosas. Tracer. CB1000R 2022. Uou. Eu não vejo a hora de compartilhar tudo isso com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito. Assim como eu espero que vocês tenham gostado. Desse último episódio. Do Motoramacast. Episódio mais recente. Estejam aqui comigo. Aguardo o comentário de vocês. Se você curte ouvir pelo Spotify. Massa. Doido demais. Quando o assunto é podcast. Eu prefiro muito mais. Só ouvir. Mas se você curte prestigiar também pelo YouTube. Cara. Escreve um comentário aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. Muita coisa boa acontecendo. Isso é só o começo. O futuro vai ser bem generoso com a gente. E eu tô bem entusiasmado. Espero que vocês estejam também. A gente se vê pelas estradas. Um abração. E aí Tchau. Tempo. Legenda Adriana Zanotto